O Capetão está definhando. A Folha informa que Jair Bolsonaro, aspas, perdeu 4 de cada 10 eleitores que votaram nele no primeiro turno de 2018. O esvaziamento se deu com intensidade em dois segmentos que haviam impulsionado sua candidatura na última campanha eleitoral. O Sudeste, região mais populosa do país, e o eleitorado com ensino superior, isso segundo a Folha. Baseado na pesquisa do Datafolha, o artigo de Bruno Bogossian, publicado no sábado, dia 5, afirma que há um ponto de partida duplo para esse derretimento de Bolsonaro. O humor de eleitores mais escolarizados e das grandes cidades do Sudeste virou na primeira metade de 2020, na fase em que Bolsonaro expôs seu negacionismo diante da pandemia do Covid e que Sérgio Moro deixou o governo. O colunista da Folha até parece torcer um pouco pelo ex-juiz eco e ex-ministro do fascista, que segue empacado nas pesquisas e gera até dúvidas sobre a manutenção da sua candidatura. O colunista afirma que Sérgio Moro capturou parte dos votos do presidente. Aspas, atualmente ele marca percentuais acima da média entre os eleitores com curso superior, 13%, e do Sudeste, 12%. Mas o próprio articulista pondera que o alinhamento a Moro sugere que parte desses segmentos continua no mesmo campo político e pode retornar para Bolsonaro, caso ele permaneça como o nome mais viável da direita até o dia da votação. Ele ainda observa que outra parcela dos eleitores desses grupos aderiu à candidatura de Lula. O petista registra nesses setores um crescimento significativo em relação ao desempenho de Fernando Haddad no primeiro turno de 2018. Os números favorecem o ex-presidente porque esses segmentos foram marcados pelo antipetismo na última campanha. Hoje, no Sudeste, Lula aparece com 43% das intenções de voto, perto da melhor marca que o PT já teve na região, nas pesquisas, na véspera de primeiro turno, 45% em 2002. O articulista da Folha ainda agrega um outro elemento muito importante, aspas. Uma variação interessante também é vista entre os jovens. Bolsonaro teve sua maior queda proporcional na faixa de 16 a 24 anos, grupo em que Lula tem o seu melhor desempenho. Nenhum desses eleitores podia votar quando o petista venceu a disputa em 2002 e 2006. Ou seja, há um movimento interessante ocorrendo no meio da juventude. É bom ficar muito antenado.